No primeiro sete, os Estados Unidos venceram por 25 a 19. Lee, Serginho, Bruninho, Murilo! Vem por uma pequena diagonal de craque. Essa é a bola que o Murilo consegue, o Ziba consegue, o Giovani conseguia, mas tem que ter muita técnica. O Murilo tem de sobra. Vem jogando muito bem, vem evoluindo muito.